Ele é conhecido por ser um dos jovens cantores que revolucionou o estilo Kizomba em Moçambique, numa área musical onde cada vez mais são muitos cantores que surgem para procurar o estrelato. Porém, ele mostrou muita consistência no seu trabalho. Dono de hits de grandes sucessos intitulados Nhanhado, Desculpa, Faz Questão e por aí em diante. E assim enchendo os corações e ouvido dos amantes de boa música nos palopis. E esse, o Messias Marikova. E assim está começando o 21º episódio de ser reconhecido famoso dos países africanos de língua oficial portuguesa. Eu sou Jaime Zacarias e você seja bem-vindo ao canal Masoco. E como de costume já vai deixar o seu like caso seja novo por aqui. Agradeceríamos bastante seu apoio se inscrevendo no canal e ativando no sininho das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal e vamos ao conteúdo do vídeo. Você já ouviu falar do Messias Marikova? Não aguento com teu toque Quando agarras-me com o top Quando agarras-me com o top Quando agarras-me com o top Mas questão de me provocar Meto o dedo na boca E não apaga tua chama Viva a vida, não reclama Haya, haya, haya Haya, haya, haya Messias Feliciano Marikova Popularmente conhecido como Messias Marikova Nasceu no dia 24 de dezembro de 1993 Na província de Nampula em Moçambique É um jovem cantor do estilo rap e kizomba Desde criança sempre gostou de cantar Certamente Ele foi influenciado pela sua irmã Filomena Marikova Outra cantora de sucesso Fazedora do estilo kizomba em Moçambique Porém Ele iniciou a sua carreira musical Fazendo rap com seus amigos No grupo AMS E depois de ter experimentado Outros ritmos E assim autodescobrindo Seus talentos Para outros estilos musicais E em 2015 Ele entrou para a agência BZ Records Onde ficou por muito tempo por lá No ano seguinte Isso em 2017 Participou no festival do Zouk E assim começou a ser reconhecido Por grande público Tendo já tido A múltiplas atuações em Portugal E tornando-se o único artista com robusto Com vários sucessos Como Nhanhado Madoda Gago E por aí em diante No mesmo ano Messias Marikova lançou Seu primeiro álbum Intitulado Nhanhado E ao longo dos últimos anos Ele lançou vários singles Que somaram mais de 30 milhões De visualizações no Youtube Mostrando que é uma estrela Em ascensão Nesse estilo de música Numa área musical Onde cada vez mais São muitos cantores Que surgem Para procurar o estrelado Messias Marikova Mostra alguma consistência Do seu trabalho Já tendo sido nomeado Para vários prêmios Do MTV Africa Music Awards O sucesso Não é apenas de si Mas sim de família Onde a sua irmã Filomena Marikova Com a qual Messias já fez Alguns duetos Apesar de ter começado Pelo hip hop Com o grupo AMS Messias vê no kuzomba O estilo que Depois de 15 anos Começa a ser reconhecido Pelo grande público Tendo já tido Múltiplas atuações Em Portugal E pela Europa Porém O primeiro álbum De Messias Marikova É um dos primeiros temas Pelo qual Ficou conhecido E para todos aqueles Que não sabem O que significa Nhanhado Significa estragado Ou esmagado Certamente O seu sucesso Deve ser pelas mensagens Transmitidas Nas suas músicas Que são escritas Por ele mesmo E assim Não dependendo De muitos outros artistas Porém A influência No mundo da música De Messias Marikova É do angolano Denominado Anselmo Raff Além de alguns Artistas brasileiros De sertanejo Que ouvia bastante Quando era mais novo E em 2019 Messias Marikova Foi escalado Para participar No Koch Studio África Juntamente Com alguns cantores Moçambicanos Como o fazedor Do hip hop Lilies Xeira Baronete Walter Artístico E Rorê Nanyate Atualmente Messias Marikova Só faz sucesso Com cada hit Que o mesmo lança E esse foi mais um episódio Da série Dos Palop E gostaria de ver Todo mundo Partilhando esse vídeo Para alguém Que você conhece Que ama bastante O trabalho Desse jovem talentoso Pois todos nós Merecemos saber De onde ele veio E para onde ele vai E veja outros vídeos Dessa série Clicando no cartão Acima Ou no primeiro link Na descrição Caso tenha se esquecido No início De se inscrever No canal Já vai se inscrever E ativar no sininho Das notificações Dessa forma Você estará por dentro De todas as novidades Do canal E também não esqueça De deixar o seu like E tchau Até no próximo vídeo Aquele abraço Tchau